Faltando cerca de um mês para o Enem, cada minuto é precioso para os estudantes. A gente está num cursinho que a Secretaria de Educação do Distrito Federal ofereceu, que ele tem uma duração de 10 horas no sábado e por fora umas 4 horas por tarde, porque como a gente está de manhã na escola, eu estudo à tarde em casa. Na semana eu estudo de 3 até umas 9h30 mais ou menos, que é o horário que eu estudo umas 3, 4 matérias por dia. Larissa fez a prova do Enem em 2015. Com a nota, ela garantiu vaga no curso de Medicina em uma instituição de ensino superior pública em Brasília. Através do Enem, que muitas portas são abertas e principalmente se você tem um sonho, basta se dedicar que pelo Enem você consegue sim alcançá-lo, independente da faculdade que você queira. 1 milhão e 200 mil alunos fizeram a prova do Enem em todo o país no ano passado. São considerados os estudantes que realizaram as quatro provas objetivas e a redação e tiveram nota maior que zero. O desempenho dos alunos na redação foi melhor do que em 2014. O mesmo foi verificado no caso das ciências humanas. Nas outras áreas de conhecimento, as médias caíram de um ano para o outro. O nível socioeconômico contribuiu para o desempenho dos alunos. Quanto maior o nível, maior a média. E o tamanho da escola fez diferença. As maiores médias foram registradas nas menores escolas. A formação dos professores também influenciou as notas. Aqueles que têm formação superior na mesma matéria que dão aula, formaram alunos que alcançaram médias maiores. O resultado do desempenho sozinho, ele não possibilita uma classificação das escolas. Nós temos que compreender este desempenho no conjunto desses fatores que o determinam. Acabamos de falar que o nível socioeconômico é um fator determinante para o aluno ter sucesso. Não que a escola não seja. Tanto é que o outro fator é a formação adequada do professor. Na média geral do Enem 2015, as dez primeiras escolas são particulares, sendo a maior nota no estado de São Paulo. Já entre as públicas, a maior média foi em uma escola técnica em Minas Gerais. Os resultados do Enem por escola foram divulgados pelo Ministério da Educação. Para o governo, o resultado é mais uma justificativa para as mudanças anunciadas para o ensino médio. Isso revela a enorme desigualdade do ensino médio brasileiro. Mais uma vez, reforça a proposta de reforma do ensino médio, a urgência da reforma. Muitos aí alegam que a proposta pode aumentar a desigualdade. Ao contrário, a reforma vai promover maior equidade na oferta do sistema.